E é interessante, né? Não pode deixar de incentivar. Ah, Prolaís, mas assim, temos pais que têm ensino superior, outros não têm essa realidade. Então, entre nesse universo com o seu filho. Aproveite esse momento para que vocês troquem informações sobre leituras. Vocês não precisam, gente, começar ali pelos clássicos. Clarice Lispecto, literatura nacional, claro que eu tenho que falar, né? Machado de Assis, mas, adoramos, né? Comece em termos básicos, por que não contos? Por que não trocarem, por exemplo, voltar à moda antiga, cartas em que vocês contam histórias? Gente, dá super certo, garanto para vocês, viu?